Se inscreve no canal! Família Spidey! Olha que legal cara! Ele é do que? Ele é o esqueleto! Mas ele estica? Parece que ele é meio gelatinoso né? E aí, qual que você vai andar Miguel? Esse! No touro? Depois nesse? Sim! Olá amigos! Tudo bem com vocês? Que super legal! É super divertido! Deixa eu tirar isso daqui! Agora acho que não sai mais pequeno Spider! Deixa eu ver! Deixa eu ver se consegue! Surpresa! Muito bem! Nós viemos dar um passeio hoje no shopping e vocês vão vir com a gente! O que vai fazer o Tchu lá? Eu vou fazer primeiro que você! Um, dois, três, um... Tchu! Pequeno Spider, o que tem hoje aí? Como é que lancha aí? Relâmpago McQueen! Tem um carrinho! Relâmpago McQueen! Tem um mate! Dois Relâmpago McQueen! Parece que esse daqui eu não conheço! Esse daqui é meio turbinado, parece que ele é! Tem dois tipos de mate também ó! Relâmpago McQueen! Qual que você vai escolher? Aventureiro! O carro é com a barbinha? Sim! Então vamos lá! Faz o Tchu aqui! Vamos comer um lanchinho! Vamos colocar aí! Ele é fricção cara! Deixa eu mostrar ele de perto aqui! Ele é o Relâmpago McQueen Aventureiro né! Cara! Muito legal! Olha lá! Saiu nosso! Vamos lá pegar o lanchinho! Fricção! Olha que legal amigos! Tem lá do Gamer! Tem algumas coisas aqui do Naruto! Tem uns bonequinhos aqui ó! Bastante coisa do Naruto! Faixa do Naruto! Chaveiro! Música E aí? Qual que você vai andar Miguel? Nesse! No toro? Depois nesse? Sim! Sonic! 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 Foi bombado! Oh yeah! Partiu! O mapa ia pegar a corrida! Corrida! Ele não corre! Ele não corre cara! O que que é isso? É um touro cara? Não! É um boi bomba! Acabei de passar! Ele vai para o Vitor, parece que ele fez uma mugida É a sede do Youtube aqui É o Youtube Space Tapete Vermelho É É o Youtube Space aqui Sim É nada É o Brasil É a bandeirinha do Brasil lá, cara Tem que estar a bandeirinha lá, ó Cansei, pode pegar uma carona pra você agora aqui Já cabeu aqui, amigos Entre no boi bumbum Boi bumbum, bora Agora ele está mais perto aí Aguenta 90 quilos Sim 90 quilos aguenta o boi aqui, amigos Certo, mas agora está mais lerd Está mais lerdinho porque eu peso 60, você pesa 25, cara O que você acha disso, poi? Está 80 O que o boi acha disso, será? Muito pesado Está muito pesado? Sim Guia das crianças Os brinquedos estão todos concentrados aqui, Miguel Olha lá O que é esse brinquedo? Só tem um Hulk, cara O que é isso daí? É um carrinho Mas não é controle remoto Acho que é Ué, é controle sim É de controle Igual do Batman também, ó Rádio controle, ó Oh, olha esse boneco Ah, é do He-Man Olha que legal, cara Ele é do quê? Ele é o esqueleto Mas ele estica? É sério Parece que ele é meio gelatinoso, né? Será que ele estica? Caraca, olha aqui Esse aqui é o corpo, cara Meu sonho era ter esse boneco Quando eu era criança Só que eu nunca achei o corpo, cara Esse daí é o Multifáceis Ele gira Ele fica bravo As bonecas do He-Man Vê se acha o He-Man aí, Miguel Olha esse daqui Que top, cara Não Mas só mais inimigos Tem mais inimigos? Quem que tem mais aí? Essa caveira Esse bicho O corpo Aquele lá é o Mandíbula Aquele que tá lá atrás, lá, ó Mostramos esse Vamos mostrar todos Da coleção do He-Man Eu tinha a coleção inteira, cara Segura Pra não derrubar tudo aqui, cara Vamos derrubar americanas aqui Olha aqui, ó Esse é o Mandíbula Você pega as armas dele Que vem ali atrás E você coloca na mão dele aqui, ó E ele mexe a Mandíbula Trap Mandíbula Olha Qualquer coisa que eu tenho É esse que eu tô segurando Pega aqui Que eu tô segurando Aqui, ó Esse daqui É o do Batman E ele é rádio controle, né? Rádio controle também Olha as pitas da Hot Wheels aqui Igual Fusca que eu vi andando É tudo de controle remoto, cara Eu vi esse Fusca passando Só que era azul Na vida real? Sim Sério? Sim Eita nóis Esse daqui eu não conhecia, não Olha as pistas da Hot Wheels Tem uns carrinhos da Hot Wheels aqui também Diferentes Da linha Monster Truck também A gente tem um grande... Qual que é a gente? Parece esse daqui O que a gente tem O One Bagel Esse daqui é o Jeep, ó A gente tem um desse, não tem? Não Mas desse tamanho, eu falo assim Capitão América Tá escondido aí? Pega aí pra gente ver o América E esse tá com escudo, né? Ah, o escudo dele tá preso aí, cara Capitão América Thor Thanos Hulk Ah, mas as... Nossa, eu achei que era tudo a mesma cor, mas não é Muda o quê? Aqui, ó As cores As cores da mão? Sim Tem uma azulzinha lá no final Verdade Desse daqui a gente tem também aqueles Tem uns que batem e quebram Sim Esse daqui Meu Deus O que você achou aí? Carro azul? Fórmula Não é uma Fórmula 1 É uma Ferrari ou uma Lamborghini É uma Ferrari Uma Ferrari ou uma Lamborghini É uma Ferrari Não é, esse carro tem um nome, cara Eu não lembro o nome dele Não é Ferrari nem Lamborghini É um Jacquard também não é É um... Caraca, eu não vou lembrar o nome desse carro McLaren Ó, Hot Wheels aqui, ó Não Estante garage Estante garage Legal Esse daqui Vai na Hot Wheels Power Shifter Opa Que top Deixa eu mostrar aqui, ó Este Olha quanto carrinho Tem cupom Promoção da Hot Wheels, cara Você leva Leve 1 por 8,99 Os pedidos Válidos Acima de 15, ó Carrinho da Hot Wheels Aqui Será que tem algum raro? Aqueles que tem Foguinho embaixo Tem, esse daqui tem um fogo Embaixo? Nós tem que ter aqui na embalagem Aqui, ó Tem um foguinho aqui embaixo De ouro ou de prata, é? Vamos ficar vendo Ah, dá o tamanho da estante, cara Ó, Hot Wheels Muitos É aqui? Eu acho que sim É embaixo, aqui, ó Você olha aqui embaixo Tá na caixa Aqui embaixo Com o foguinho aqui, ó Vê se abre Caraca, tem muito carro Dá Hot Wheels aqui, cara É muito mesmo Tem uns carros diferentes aqui Não é Lamborghini aquele carro, cara Tem um nome McLaren McLaren também não é Já falei que o nome é McLaren Tem uns carros bem diferentes aqui Bem legais Aqui tem mais brinquedos Mais Hot Wheels também, ó Muitos Hot Wheels, cara Mas geralmente O pessoal que vende Já pega esses carrinhos premiados É muito difícil achar Um estrelinho aqui Olha ele aqui, ó Caputou Deixa eu colocar ele de volta Que ele tava aqui Muito top Olha o Batman Aqui, exceção de meninas Temos bonecas Aqui também Tem um Batman gigante aqui Tem um carro do Batman Igual aquele que a gente viu Esse aqui é diferente, ó Não, esse é diferente É diferente Olha o outro carro do Batman Monster Troops Monster Olha o Batman gigante aqui Rumblebee Rumblebee Verdade Aquamanse Borg Piratas do Caribe Lá, ó Muito top Viu, Jacarei? Muito qualidade dos brinquedos Aqui dá até boladinha de blocos de montar, ó Brinque Bloco Essa marca eu não conhecia não, cara Mas vem todas essas peças Pra montar tudo isso daqui Eu acho que não Ah, 244 peças Você monta Uma mini cidadezinha dessa aqui E aí depois você encaixa tudo E monta essa cidadona aqui, ó Legal, cara Diferente Eu não conhecia Não conhecia mesmo Acawig Acawig Vai, Acawig Vamos ver se vai dar Tempo Tempo Tem tempo agora? Tem tempo Por quê? Talvez vai dar tempo de pegar Vai tentar pegar o pato Ah, não Não Tempo 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 Pô, tamo Sei lá Que ele é muito grande Que ele é muito grande Que ele é muito grande Tá acabando Tempo Tem muito ainda E essa daqui? Não vai mais aqui É um povo, né? Não Só pode uma chance Não, não, não Aquele doé que tem acabado E ainda tem É que mais um também Será que eu tento pegar Pegar qualquer um Não precisa de arrozinha Mas eu só pego um bicho Uuuuuh Tá vendo o canto Não dá Será que ele tem mais uma chance Se eu conseguir pegar ele Será que ele? Será que ele? Uuuuuh Estava acabando o tempo Tem mais um bicho Tem mais um bicho Tem mais uma chance É a sua última chance E agora? Aquele cachorrinho Tem que esperar a máquina Para girar Ele tá muito no canto Não, ele tá muito no canto Será que ele tem mais um bicho? Será que ele tem mais um bicho? Será que ele tem mais um bicho? Não tem Tem mais uma Será que ele tem mais um bicho? 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 É o tamanho da máquina Uuuuuh Ele tá bem preso Não Tem que estar solto Já era Já era? Deixa eu voltar lá Vamos levar Tem mais Meu Deus Alô E aquele coelhinho Penta de novo Penta de novo Não Será? 是 Coloca Acabou Não foi dessa vez? Não foi Mas o importante é a diversão, não é? Oh yeah Valeu? Tá indo mais rápido agora? Sim, acho que ele lá está nascendo uma tartaruga Porque é o Sonic O Sonic é mais rápido Mas é o Sonic mesmo? Sim É o Sonic, cara É o Sonic Só falta um padrilhão de aneis Para ele ficar mais lá Verdade Beleza, amigos Vamos ficar por aqui Porque está acabando a nossa bateria Vai acabar a bateria Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal Inscreva o canal, clica no sininho Dê o like antes de acabar a bateria E compartilhe com todos o que você quiser Foi esse o nosso passeio no shopping Obrigado até o próximo vídeo Quem vai fazer o Tchula? Eu O Tchul